Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos falar de justiça e incapacidade, né? É importante salientar aí que a aposentadoria por invalidez, ela não é concedida de forma definitiva, tá, pessoal? É a perícia do INSS, né, quando é realizada, que vai determinar o tempo aí de aposentadoria por invalidez. É claro que existem exceções, né? De acordo com a legislação, especificamente no artigo 46 da lei 3048, de 99 e o artigo 101 da lei 8.213, de 91, né, ela passa a ser definitiva, considerada a ser definitiva, caso ela esteja na condição, né, do segurado já ter completado 60 anos de idade, né, ter mais de 55 anos e estar recebendo há mais de 15 anos o benefício, ou é portador do HIV, tá? Então, nesses casos, ela é considerada definitiva. Existe diferença, né, da aposentadoria por invalidez PES 32, para 92. A 32 significa que o acidente ou a doença, né, que esse segurado está sofrendo, não tem relação nenhuma com a sua atividade profissional. Já o 92 seria as condições, por exemplo, de trabalho, onde houve um acidente ou a doença que foi contraída devido a esse tipo de trabalho, né? Muita gente que trabalha, por exemplo, com produto químico, em local insalubre, local de muito barulho, né? Então, pode causar aí diversos problemas de saúde e, nesses casos, quando aposenta por invalidez, é a espécie 92. Pode-se conseguir indenização, por exemplo, quem perde um braço, uma perna, ou somente fica com a aposentadoria por invalidez. Não, pessoal, nesses casos, por exemplo, da perda de um membro, uma coisa muito grave relacionada à doença do trabalho, você pode entrar na justiça processando a empresa. Mas aí, nesse caso, você vai ter que comprovar, né? Através de documentação, através de laudos, né? Que a empresa foi negligente, que ela não forneceu equipamento de segurança, que ela exigiu uma carga horária acima, né? Do limite estabelecido por lei, né? Mas você consegue perder um membro, um braço, uma perna, devido ao trabalho e responsabilidade da empresa, é uma coisa seríssima. Agora, quando a aposentadoria por invalidez, ou, por exemplo, auxílio-doença, se ele é concedido judicialmente, né? Ele pode ser cessado, por exemplo? Pode, pessoal, existem algumas regras, tá? Por exemplo, se o segurado, ele conseguiu esse benefício através de fraude. Se esse segurado, ele, por exemplo, recebe a aposentadoria por invalidez e voltou a trabalhar, né? Então, tem diversos tipos de problemas que podem ser causados, que o segurado, nós sempre falamos, né? Pode evitar, tá? Os processos judiciais são aqueles, né? Que, por exemplo, você fez um protocolo de um pedido de um benefício no INSS e esse pedido, ele foi negado por alguma justificativa do INSS. Você entrou com recurso tentando, né? Rever o seu direito. Você tem toda a documentação que comprove a sua incapacidade e o INSS não reconhece. Então, nesses casos, sobra para você a justiça, tá? Bom, após a negativa do INSS, você entrando na justiça, todos os elementos que você tiver para apresentar com relação à incapacidade, seja ela, por exemplo, num acidente ou doença comum ou profissional, como nós falamos, você deve ter elementos para fundamentar o que você está dizendo. Por quê? Porque uma ação judicial tem fase, você vai passar por perícia judicial, está um perito nomeado pelo juiz, né? Para fazer toda uma análise. A credibilidade desse perito, ele é maior do que a do INSS, né? Porque ele não tem vínculo. Então, só aí... Agora, o perito também, ele está ali para quê? Para ver se existe algum caso de irregularidade, alguma fraude, né? Por exemplo, na concessão ou mesmo durante o recebimento do benefício. O benefício judicial é aquele, né? Que é um processo, você vai sair vitorioso, né? Depois de uma avaliação aí de todo o histórico da sua saúde, tudo, um juiz vai decidir. É possível o INSS revogar, passar por cima, né? Por exemplo, de uma decisão judicial e cessar o benefício. Olha lá, o artigo 60 da Lei nº 8.213, de 1991, diz que quem está, por exemplo, de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, ele pode ser convocado, sim, para perícia, caso o INSS constate algum problema, ele pode, sim, cessar o benefício. O que o INSS tem feito? Tem enviado essas pessoas para reabilitação profissional. Quer dizer, é melhor enviar para reabilitação profissional do que cessar o pagamento dos benefícios, né, pessoal? Mas veja bem o absurdo, né? Se você já teve uma negativa do INSS, você foi obrigado a recorrer à justiça, você tem uma incapacidade total e permanente para a sua função ou para qualquer outro tipo de função e não tem condições de ser reabilitado. Por que você passa por perícia no INSS? Será que essas medidas provisórias, essas leis, essas pessoas que fazem, né, essas leis, elas não têm consciência do que elas estão fazendo? Porque elas mesmas se contradizem. Ah, o aposentado por invalidez, ele não tem mais condições de exercer a função e nem uma outra e também de não ser reabilitado. Mas o perito do INSS pode enviar você para a reabilitação? Mas, espera aí, a sentença de um juiz, ela é menor, então, em poder, no caso, o perito do INSS, ele tem mais poder, porque o que acontece? Demora dois anos para você ganhar um processo judicial. Você começa a receber a implantação desse benefício judicial. Alguns meses depois, o INSS lança um pente fino. Você é convocado para o pente fino e o benefício é cessado. Quer dizer, o perito do INSS, ele está com tanto poder assim, de cessar, de cancelar, toda uma decisão que demorou dois anos de um processo, é coisas absurdas, tá, pessoal? Outra coisa, né? Se o benefício, o juiz determinar, no caso, que o benefício, ele tem uma data de cessação fixa, o juiz te dá a causa favorável e fala, ó, você vai receber esse benefício por mais um ano, por mais 12 meses. E ele especifica uma data. O INSS, ele não pode nem te convocar para a perícia, porque existe uma data de cessação determinada na sentença, tá? Casos de tutela também, quem está recebendo tutela, né, que enquanto está a duração do processo, o juiz, né, ele não é obrigado, mas quando ele vê que o segurado corre risco até de subsistência junto à sua família e ele está tendo os seus direitos feridos, o que o juiz faz? Ele começa a pagar o benefício antes mesmo da sentença do processo. Isso se chama tutela. Ele está antecipando, tá? Mas não é em todos os casos, tá, pessoal? Tem muita gente que pede aí, muito advogado que já pediu tutela na justiça e o juiz não concedeu. Nesses casos, também, o INSS não pode cessar o benefício enquanto não ter uma aí, uma decisão judicial, tá? Isso é um absurdo que nós estamos vendo, né, pessoal? Agora, benefícios que estão sendo cedidos aí de auxílio-doença, sem perícia, até aí tudo bem, mas passar por pente fino por inteligência artificial já era tão difícil. Você passar num pente fino, né, com cara a cara com o perito, né, uma perícia presencial, muitas vezes você entrega a documentação, não dá atenção, né, o perito te trata aqui como se você estivesse ali pedindo esmola. Vocês imaginam numa perícia dessa, um robô fazendo uma perícia, né? Não tem condições. Mesma coisa, a perícia online, né, que querem implantar, né, você passar por um perito online. Se cara a cara já é difícil, você imagina online. O perito já é louco pra... Cada dois minutos ele manda um embora da sala pra entrar. Parece que ele tá ganhando por produção, né? Parece não. Eu acredito que eles ganham também alguma porcentagem pela quantidade de atendimentos que eles fazem diariamente, né? Então, não dá nem atenção, anota alguma coisinha. Se você vai falar alguma coisa, ele manda você ficar quieto. Sabe? É um absurdo. Agora, nós estamos esperando o Superior Tribunal de Justiça também tomar uma decisão, porque existe um processo aí que o INSS só pode cessar benefícios concedidos judicialmente através de meio judicial. Quer dizer, o segurado somente tem trabalho para conseguir o benefício na Justiça, passar por toda fase de processo, ter que comprovar a incapacidade no caso e o INSS numa cadetada? Não. O INSS também deveria, para mostrar que esse segurado não tem mais direito ao benefício concedido judicialmente, ele ir lá na Justiça. Levar toda a documentação, passar por todas as fases do processo para ser analisado por um juiz. Só que a Justiça aqui já viu, né, pessoal? Quando é do interesse deles, eles resolvem de noite para o dia, né? Como isso é interesse do segurado, do contribuinte, do pagador de impostos, já estamos aí, acho que desde 2019, tá? Com essa ação no STJ e alguns ministros parece que já votaram favorável, mas aí um pede vista, o outro pede não sei o quê e ninguém vista nada e ninguém vê nada e o segurado vai se estrepando. Essa que é a verdade, tá? Bom, somente Deus, né, meu amigo e minha amiga, para a gente fazer as nossas orações, nesse a gente pode acreditar sempre, né? Porque está cada vez mais difícil. Para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, seja bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos, nós temos vídeos sobre todos os assuntos aqui relacionados à INSS, todo tipo de problema, tá? E nós conseguimos já, graças a Deus, ajudar muita gente, então vem fazer parte. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você sempre receber em primeira mão nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, que estão comigo há muito tempo, já incentivando, ajudando, interagindo com o canal, né, ajudando a construir, graças a Deus, né, levando essa informação para diversas pessoas que também precisam, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, um paz, saúde, amor, prosperidade, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.